Porque é necessário que o juiz seja valorizado por isso, para que ele se dedique a isso. E o Inovare fez com que outros juízes, outros colegas, a prática vem sendo disseminada a cada dia, eu tenho recebido vários e-mails de colegas perguntando e querendo também aplicar, além de incentivar outras práticas inovadoras e que necessita de incentivo, coragem e valorização. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Parabéns. Nós vamos para o último bloco, trazendo a entrevista do desembargador Santos Neves. Estamos de volta com o Frente a Frente pela Justiça. Nessa oportunidade, tratando sobre o tema Inovare. E nós temos aqui o desembargador Santos Neves, que foi agraciado com o prêmio Inovare, pelo trabalho desenvolvido em autos eletrônicos nos juizados especiais do Tribunal Regional Federal Terceira Região. Doutor Santos Neves, o senhor abordava no nosso intervalo a importância social que esses juizados especiais acabaram resgatando fatias importantes da população brasileira, em especial a classe C e D. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse impacto que o senhor sentiu dessas pessoas quando viram esses benefícios sendo atendidos, em especial os benefícios previdenciários. Eu tive que voltar um pouco no tempo para situar como era a estrutura e o sistema do juizado antes do juizado. Em 2001, com a lei dos juizados, nós tínhamos que, em curto prazo, equacionar um sistema que desse fim, que processasse a demanda dos feitos. Nós tínhamos saído de um período traumático, que foi o desbloqueio dos cruzados no tempo do presidente Paulo. E, na ocasião, repentinamente, 200 mil processos ingressaram na Justiça Federal de São Paulo e rolaram durante cinco a sete anos, e eu acredito que ainda esteja alguns deles tramitando ainda hoje. Diante disso, nós precisávamos ter um sistema que fosse capaz de absorver uma grande demanda. Na ocasião, nos ocorreu, inclusive, em face da experiência que nós tivemos na visita nos Estados Unidos, na justiça americana, experiências sobre secretaria única e autos eletrônicos. E, na ocasião, nos pareceu que fosse adaptável para o Brasil em condições mais simples. E, na verdade, isso foi feito com grande dificuldade, mas, paradoxalmente, foi a única solução. Diante da preemência de tempo, da falta de recursos, da falta de pessoal e da falta de espaço. Ou seja, criar autos eletrônicos como suporte dos autos convencionais, em vez de papel, os autos eletrônicos. Até então, não se falava em autos eletrônicos. É, eu ia perguntar isso para o senhor. Hoje parece até um lugar comum, mas em 2002, 2001... Na verdade, houve um impacto muito grande e houve um certo espanto na ideia, porque não se achava sequer viável, embora fosse desejável, que existissem autos eletrônicos. Então, eu creio que a primazia do processo realmente ocorreu em São Paulo, em 2002, desde o primeiro momento, com o processo eletrônico. Isso viabilizou um grande processamento de demandas e sentenças de processos de primeiro grau e nas turmas recursais. Ou seja, no confronto de 250 mil processos que entravaram a Justiça Federal no tempo do governo Collor, quando nós tivemos 850 mil processos que ingressaram em três meses referentes a um benefício que iria prescrever, o juizado não parou. Ele absorveu e conseguiu devolver em um ano e meio praticamente todas as ações. Antes, eu tinha 5 a 7 anos, por exemplo, do confisco, do bloqueio dos cruzados, e agora para 200 mil. E agora, com 850 mil, a prestação jurisdicional se deu em um ano e meio. É isso? Exatamente. Quer dizer, quatro vezes mais processos. Exatamente. E mudou muito a estrutura, o corpo físico de juízes? Atualmente, nós temos 18 juízes em tese, mas com uma certa rotatividade, às vezes eles são reduzidos para 11 ou 12 juízes aqui em São Paulo. Mas nós iniciamos com três juízes e depois dobramos para seis. E os resultados, especialmente em São Paulo, há no interior também, já foram implantados os juízes no interior. Mas o ganho de movimento ainda é São Paulo. Isso produziu um retorno de algo que chega a cerca de 5 bilhões de atrasados. Eu creio que hoje, no país, nós chegamos a 8 bilhões... De reais. De reais. Ou seja... Isso é um benefício que o senhor nos confidenciava aqui, que imagina até ser similar ao impacto do Bolsa Família no consumo. Exatamente. Se nós considerarmos que isso são atrasados, que periodicamente são noticiados a liberação das verbas pelo Conselho da Justiça Federal, mas se nós considerarmos que isso são prestações vencidas e que existe a implantação dos benefícios vincendos e mais, que essas prestações vincendas sequer terminarão com a morte do segurado, porque existem os benefícios e as pensões e uma série de prolongamentos da própria sobrevida, digamos assim, do segurado. Nós vamos alcançar um valor muito maior do que esses 8 bilhões para o país inteiro. Eu acredito realmente que isso seja um valor igual ou superior ao Bolsa Família. Doutor, foi um prazer muito grande. Eu queria que o senhor passasse para o nosso telespectador a importância desse Prêmio Inovare para a modificação desse pensamento da justiça brasileira. Eu tenho para mim que o Prêmio Inovare veio a preencher uma grande lacuna, porque, no meu entender, ele é o embrião da pesquisa do judiciário. Nós temos aqui estudos de doutrina, de jurisprudência, que são altamente relevantes. Entretanto, faltava um incentivo, enfatizar a procura de procedimentos, de técnicas, que não são estritamente jurídicas, mas são maneiras de obter resultados na área jurídica. E me parece que o Inovare é o único e é um precursor. E acredito que o futuro seja surgir entre nós institutos de pesquisa judiciária, à semelhança do que existe em outros países. Eu me lembro do poderoso Instituto americano Federal Judicial Center, que, inclusive, criou esses braceletes eletrônicos para a prisão domiciliar. Eu imagino que o futuro seja por aí. Talvez o que deva ser acrescentado para o Inovare é que, em vez de ser apenas receptivo e difusor, talvez ele defesse ser indutor participativo e proativo exatamente nesse campo da pesquisa judiciária. Está certo. Doutor, foi um prazer inenarrável estar com o senhor aqui. Quero parabenizá-lo por esse trabalho brilhante. Não precisa, os números estão aí. 200 mil em sete anos e 800 mil em um ano e meio. Parabéns. Eu fico grato e peço a atenção e acho que o futuro já chegou. E, na verdade, o projeto, o sucesso dele é ditado pelas demais regiões que todas hoje, algumas mais, outras menos, mais adotaram os autos eletrônicos. Está certo. Muito obrigado, Doutor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça.